E o presidente Felipe Calderon se comprometeu em ajudar as comunidades que sofrem com a seca e a fome. Eu sei que existem problemas no campo, sei que existem problemas nas cidades. O primeiro que devemos garantir é que não falte água para beber e que não falte água para o consumo doméstico. E por essa razão nos dedicamos através da Conágua, um programa especial para ajudar todas as comunidades que precisem de água, que não tenham água de poço ou que tenha problemas de fornecimento. Que possamos fornecer água através de carros-pipa se for preciso.